Dizem um comunicado ter compromisso com preços competitivos e em equilíbrio com o mercado. O nosso repórter Bruno Pinheiro traz as últimas informações. Qual foi o tom dessa nota da Petrobras, hein? Olá, Tiago Adriana, você é um ótimo dia. Quem nos acompanha? Bom, segundo o que foi repassado na noite de ontem, final de semana, que esse repasse tem sido rápido, na verdade, quando há essa redução e quando há esse aumento vai respondendo aos poucos, que é um compromisso ali, até mesmo com esses valores de forma internacional. Essa fala, Tiago, foi do diretor de exploração da estatal, Fernando Borges. Ele afirmou que a estatal está o quê? Sendo rápida na hora de repassar o valor final aos consumidores sobre essa redução em relação aos combustíveis sobre o mercado internacional. Segundo ele, essa diferença ainda no repasse sobre as flutuações externas é uma forma de ajudar realmente muito bem a sociedade e se mantém entre os limites de uma ação, de um acordo ali, que foi feito ainda em 2016, que seria uma forma de repasse. Após essa declaração, a estatal ainda reforçou na noite de ontem, em um comunicado ao mercado que, de fato, tem um compromisso com o valor que é repassado, que é competitivo, na verdade, e que evita esse repasse imediato para que não possa complicar diretamente esse consumidor. Isso sempre é um assunto, Tiago, que rende muito, né? Quando a gente conversa, avisa, que nos acompanha, informa que haverá uma redução sobre esse combustível, o consumidor fica ali, ah, mas será que vai chegar ou não vai chegar? Segundo esse comunicado, assim que surge esse resultado, rapidamente ele é repassado e aí esse aumento, o reajuste, de fato, é uma tentativa de controlar, né? De segurar um pouco mais. Então, isso acaba acalmando os consumidores em relação a essa redução sobre os combustíveis que nós estamos assistindo nos últimos dias, não só aqui, mas de forma mundial. E sobre a redução, economia é sempre muito bom quando isso é repassado ao consumidor final, né, Tiago? É isso, e os preços são atrelados ao cenário internacional. Bruno Pinheiro, de Brasília, em instantes você volta com outras informações. Até já. Economia, B3.